E entra o Leopoldo Pacheco, no momento grande C1000, conferida a temporada de moda, tudo bem Leopoldo? Tudo certo, graças a Deus. Você está falando do programa de moda, nós vamos começar por aí, dá um look no Leopoldo. Quero saber como é que é a moda pra você. Moda pra mim, eu tenho que ter personalidade, eu gosto de coisa que eu olho e tenho a minha cara. Eu pra mim gosto de coisa que tem a minha cara. Eu adoro moda, eu sou figurinista também, faço figurino há anos já. Então me interessa, eu gosto, acho bonito, acho trabalho, acho gostoso. Que bacana, agora quem acompanha o trabalho do C1000 aí na novela, sempre com aquele uniforme, não é? Puxa vida! É um bravo. Vou contar uma coisa pra você, eu nunca imaginei passar por isso, cara. Eu olho aquela roupa verde, tem hora que eu olho e falo assim, não é possível que eu vou gravar com isso de novo. Fala um pouquinho do teu trabalho, que é um personagem super carismático, não é Leopoldo? O C1000 é um homem do bem, é um cara romântico ainda, né? São homens que estão acabando. Então é uma delícia, eu acho... Honesto, decente. Honesto, decente, ético, apaixonado, espera, eu acho ele lindo, acho ele lindo. Bom, a gente tá falando do C1000 em Belíssima, mas inevitável não falar, o teu outro personagem que tá sendo reprisado, Escravizaura é isso? Leôncio Escravizaura. É um homem forte. Aliás, como é o nome do ator que apresentou originalmente, que fazia o teu papel? O Rubens, de Falco, maravilhoso. Folclore, é uma coisa histórica, né? Foi meu pai na novela. O Rubens foi o pai do Leôncio nessa novela. Olha que bacana. Foi bacana. Fala um pouquinho desses dois trabalhos paralelos, como é que tu vê isso, duas emissoras concorrentes, né? Olha, eu falar pra você, eu tenho o maior orgulho, porque eu acho que são dois trabalhos que eu gosto muito. A Escravizaura foi uma novela que deu muito certo. Refazer Escravizaura foi uma pedreira, foi lindo, deu certo. E tá fazendo agora a Belíssima, a Belíssima novela do Silvio, direção da Denise, com um elenco como esse, que ator não gostaria de estar nela, né? Alguma previsão de teatro, terno de novela? Tô em Carnaz, aqui no Rio, com o Beijo no Asfalto, no Laura Vim, vai estrear em São Paulo dia 15 de agosto. E tem um projeto meu que chama Javanesa, que é esse do coração, eu tô guardando ele pra quando eu tiver bem calmo poder fazer esse trabalho. Previsão de ao sul, Porto Alegre, ou com o asfalto, ou com esse teu projeto? Com o meu projeto, eu acho que eu tenho certeza. O Beijo no Asfalto eu ainda não achei, porque não é uma produção minha. Enfim, eles dependem do Emílio Orciolo, ele tá batalhando, tentando levar o espetáculo pra frente, né? Vamos ver se dá certo. Se Emílio e Mônica terminam juntos, a Belíssima, o povo torce pra isso, eu acho. Todo mundo torce, eu também tô torcendo, acho que eles merecem um ao outro, eles são personagens da mesma... Esses personagens bons, bacanas, eles merecem ficar juntos os dois, né? Acho que sim. Um abraço, obrigado, Leopoldo. Obrigado a vocês, um abraço em Porto Alegre.